Música Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você que tem nos acompanhado. O programa de hoje tem como tema a Bíblia, o livro dos livros. Daqui a pouco nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes disso, como nós já temos nos acostumado, um bate-papo muito especial, e hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, meu amigo, companheiro de caminhada, reverendo Roster Guimarães Lopes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e também presidente do Conselho de Administração da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, a APCOM. Reverendo Roster, seja muito bem-vindo. Que prazer estar contigo aqui, Reverendo Rodrigo, mais uma vez, nesse programa tão especial que é o Verdade e Vida. E desejamos sinceramente que Deus abençoe a tua vida neste dia. Reverendo Roster, nós estamos próximos de comemorar o Dia da Bíblia. E a pergunta que eu faço, nosso pontapé inicial, é por que esse livro é tão importante para nós cristãos? Que excelente pergunta, Reverendo Rodrigo. A Bíblia é a palavra de Deus, pra nós a nossa única regra de fé e prática, e portanto inspirada, infalível e inerrante. A própria Bíblia, ao testificar de si mesma, diz que toda escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quando o texto diz que a Bíblia é inspirada, significa que ela foi originada em Deus. Ela veio de Deus pra nós. E o apóstolo Pedro, na segunda carta que escreve, no capítulo 1, ele diz que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação ou por elucidação humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o que significa isso, Reverendo Rodrigo? Significa que cada um dos autores bíblicos escreveu as escrituras conforme a sua própria idiosincrasia, conforme suas características culturais e temporais, mas o Espírito de Deus preservou esses autores de erro, de maneira que nós temos em nossas mãos, com grande confiança, a verdadeira e mundigna palavra do Senhor. Que legal, pastor Rossa. E nesse sentido, pensando agora em um viés, talvez um pouco mais teológico, os reformadores costumavam usar uma expressão latina, sola scriptura, se dirigindo a essa eficácia da Bíblia como essa revelação. O que isso significava naqueles tempos? Por que era tão importante resgatar esse pensamento em relação às escrituras? E se a gente precisa fazer isso no nosso tempo também? Excelente pergunta. Naqueles dias da reforma protestante, havia um grande problema na igreja. No decorrer da história, a igreja foi incrementando no seu culto, na sua vida e na sua doutrina, atitudes práticas e decisões que não estavam fundamentadas na palavra de Deus. E naquela época, era considerada como autoridade suprema sobre a vida da igreja, a escritura e a tradição. A tradição envolvia algumas decisões de concílio, mas também a decisão do Papa, que era considerado pela igreja romana como vicário de Cristo, substituto de Cristo na Terra. Então, quando os reformadores se voltam para as escritoras, esse princípio é muito bem esboçado no dia em que Lutero comparece no Tribunal Imperial de Vormes e colocam sobre a mesa todos os escritos de Lutero e perguntam a ele se ele nega os seus escritos. E ele tinha escrito que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós somos justificados somente pela graça mediante a fé e tudo isso contrário ao que a igreja romana ensinava. Então, Lutero diz o seguinte, a menos que se me convença pela escritura ou por qualquer argumento de razão, eu não posso negar o que escrevi. Papas erraram, concílios erraram, a minha consciência está cativa à Sagrada Escritura e não é correto ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Naquele dia, de maneira prática, diante do Imperador Carlos V e do representante do Papa, ficou marcado para nós, que para a Igreja de Cristo, a autoridade suprema sobre a vida da Igreja e sobre a vida do crente é a escritura. Por isso, nós, até os dias de hoje, esboçamos na Igreja do Senhor Jesus o tema sola escritura, porque para nós só a palavra de Deus é inspirada, é infalível, é inerrante. É ela que conduz a vida da Igreja de Cristo. É ela que nos apresenta o Evangelho do Senhor Jesus. É ela que abençoa a vida do crente. Nós amamos a palavra de Deus. Pastor Roster, muita gente questiona alguns aspectos das Sagradas Escrituras, daquilo que está escrito na Bíblia. Afinal de contas, eles argumentam que a Bíblia é um livro escrito há muito tempo, em outros contextos, então ela não teria muito o que ensinar ou o que contribuir com o nosso tempo, ou não poderia responder questionamentos do mundo contemporâneo. A Bíblia seria, de fato, algo assim anacrônico ou nós podemos olhar para a Bíblia como algo atemporal? Excelente pergunta mais uma vez, Reverendo. A Bíblia é extremamente relevante para nós e ela é supra-temporal. Ela atinge a todos os tempos. Por quê? Porque o problema básico do ser humano ainda é o mesmo. O problema básico do ser humano é que ele é pecador. E esse pecado do ser humano influencia todos os seus relacionamentos. Ele afeta o relacionamento do homem com Deus. Ele afeta o relacionamento do homem consigo mesmo. Ele afeta o relacionamento do homem com o próximo. E afeta, inclusive, o relacionamento do homem com a criação. Então, o problema básico do ser humano é o mesmo. E a Bíblia nos ensina como, então, resolver esse problema terrível do pecado na nossa vida. E ela nos mostra que nós não podíamos resolver por nós mesmos. Somente quando Deus manda nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para morrer na cruz e pagar os nossos pecados e receber a ira que era nossa, é que nós temos esperança de reconciliação. Então, o Espírito Santo, de maneira maravilhosa, aplica tudo isso ao nosso coração e nos ressuscita na alma. E nos faz ver o quanto Deus nos amou. Nos faz nascer de novo. E nos dá o dom da fé. E quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou, a Bíblia diz que quando cremos é sim. Nós somos declarados justos pela fé, nós somos adotados como filhos de Deus, nós somos reconciliados com Deus, nós temos a vida eterna. Então, a mensagem da Bíblia resolve o seu problema mais essencial. Ela é tremendamente relevante para a sua vida nos dias de hoje. Amém. Nós acreditamos na Igreja Presbiteriana do Brasil que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. É ela que nos orienta diante dos desafios do dia a dia. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito daquilo que nós cremos, na Igreja Presbiteriana do Brasil, você pode nos acompanhar nas redes sociais, sempre procurando o arroba IPB Oficial. Você também encontra toda a nossa história lá no nosso site, o ipb.org.br. Você pode também conhecer aquilo que a gente tem produzido de muito especial a partir das Sagradas Escrituras. O nosso conteúdo está todo ele disponível na nossa multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB Multi. Basta você digitar no seu navegador, multi com o I, como está aparecendo aqui na tela, .ipb.org.br. E eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado por aquilo que está sendo ensinado a partir das Sagradas Escrituras. E nesse sentido, pastor Roster, pensando que as Escrituras, de fato, elas nos ajudam no dia a dia, diante desses desafios, é importante, então, que nós tenhamos contato com elas, que nós tenhamos ali aquele hábito, aquele costume, né, de poder nos debruçarmos, de refletirmos a partir das Sagradas Escrituras. Qual seria o conselho que o senhor daria, então, para aqueles que nos acompanham hoje, para que eles possam conseguir ter a leitura bíblica, de fato, como uma efetiva disciplina espiritual? Uau! Que grande desafio! É extremamente importante que você creia, primeiramente, que Deus fala com você nesse livro, que é a Palavra de Deus. Para tanto, você precisa, então, separar um momento do seu dia para que você leia as Escrituras, mas, ao fazê-lo, você precisa entender que Deus fala com você neste livro. Então, seria interessante que você separasse um momento tranquilo, se você tivesse a oportunidade de ouvir um cântico espiritual que abençoe a sua vida e até cantá-lo para Deus. E, antes de ler as Escrituras, pedir ao Senhor que fale ao seu coração. E, naquele tempo, então, ler com atenção a Palavra de Deus. E, quando ler o texto, perguntar o que esse texto significa, o que Deus quer dizer com este texto, que aplicação prática Ele traz para a minha vida. Quando eu leio esse texto, eu preciso me arrepender de algum pecado. Como esse texto me leva a um relacionamento vivo e pessoal com Jesus Cristo. Então, ao ler este texto, minha recomendação é que você leia, se você quiser, por exemplo, ler a Bíblia no ano inteiro, você precisa ler três capítulos todos os dias e cinco capítulos aos sábados e aos domingos. Se você deseja ter essa experiência, é uma experiência interessante. Ler a Bíblia entenda pelo menos uma vez na sua vida. Já que a Bíblia é a carta de amor para você, você não vai ler a carta de amor de Deus para você só na página número 2. Há pessoas, Reverendo Rodrigo, que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, como se a Bíblia aberta no Salmo 91 fosse proteger aquele lá. A Bíblia é para ser guardada na mente e no coração. A palavra de Deus, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Então, fica a dica para a meditação pessoal. Mas também há uma dica muito preciosa para você estudar a Bíblia com a sua família. Talvez você pode seguir um livro devocional ou anotar o sermão do pastor da sua igreja e pregá-lo de maneira resumida para os seus filhos dentro de casa. Ou vocês podem até ler um capítulo da Bíblia todos os dias como família e conversar sobre aquele capítulo. É interessante que você faça isso com a sua família pelo menos uma vez por semana para que você ensine os seus filhos a amarem a palavra de Deus na sua casa desde a sua mais tenraidade. Porque tendo a palavra implantada em seus corações, no momento certo o Espírito Santo há de fazê-la germinar e seus filhos vão crescer, abençoados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Pastor Roster, e nesse sentido nós temos pessoas que nos acompanham que não têm o hábito de ler as Sagradas Escrituras ou talvez estejam começando uma caminhada ao lado de Deus e fica sempre aquele questionamento do tipo assim, por onde eu começo? Eu começo pelo começo, lendo desde Gênesis? Ou muitos vão... Eu começo pelo fim, eu vou ler Apocalipse? Afinal de contas, muitos pensam o livro de Apocalipse como se fosse uma grande história de terror e aí ficam ali curiosos para saber o que está escrito. ou a gente deve começar por aquilo que de fato revela a grande história que nos é contada na Sagradas Escrituras apontando para Jesus, os Evangelhos. Se é por aí, qual Evangelho seria interessante para que aquele que está dando seus primeiros passos na fé pudesse começar? Que pergunta maravilhosa! Se você está chegando na igreja agora ou nem frequenta uma igreja e quer começar a ler a Bíblia, eu recomendo a você que comece pelo Evangelho de João e depois siga para o Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de João nos revela a Jesus Cristo como o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E também o Evangelho de Marcos revela a Cristo em sua humanidade, também dando a sua vida na cruz para apagar os nossos pecados. Se você já é convertido e está começando, uma boa dica é começar pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, para que você entenda a história do seu Redentor que deu a vida na cruz para te salvar. E se você já lê há muito tempo as Escrituras, você pode começar a partir de Gênesis. Mas eu sempre começo, reverendo Rodrigo, todo ano, a partir de Mateus. Eu prefiro começar com o Evangelho de Jesus. Muito bom. A gente continua daqui a pouquinho com o nosso programa Verdade e Vida, reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo a mensagem da parte do Senhor, a Bíblia, o livro dos livros. Não sai daí, não. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Verdade e Vida. Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim, é a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem compreender É um grande privilégio partilhar com você A palavra de Deus neste momento Tratando de um assunto da mais alta importância A Bíblia, o livro dos livros E vamos basear esta mensagem Na segunda carta de Paula Timóteo Capítulo 3 Versos 14 a 17 Vamos ouvir A leitura deste texto Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste E que desde a infância Sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio Para a salvação pela fé em Cristo Jesus Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação na justiça A fim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra A Bíblia É o livro mais Publicado E distribuído No mundo É o maior best-seller Da literatura mundial A Bíblia É o livro dos livros É a Biblioteca do Espírito Santo A Bíblia é composta De 66 livros 39 no Antigo Testamento E 27 No Novo Testamento Demorou-se mais de 1.100 anos Para ser composta Foi escrita por mais de 40 escritores De lugares diferentes De culturas diferentes Em línguas diferentes A Bíblia entretanto Revela ser um livro Muito mais do que humano É um livro divino Por isso a Bíblia É o livro inspirado Paulo diz Toda a escritura É inspirada por Deus Não é fruto da perquirição Ou investigação humana Não é resultado Do mero conhecimento Humano A Bíblia É o sopro de Deus A Bíblia É a revelação De Deus Revelação de quem Deus é Dos seus atributos O seu caráter E revelação das suas obras Na verdade Nós só podemos conhecer a Deus Porque Deus se revelou a nós Revelou-se na natureza Porque os céus declaram A glória de Deus E o firmamento Anuncia as obras De suas mãos Revela-se em nossa consciência Porque há dentro de nós Um tribunal Que aponta Para nós mesmos O que é certo E o que é errado Muito embora Esta consciência Por causa do pecado Tenha sido danificada A ponto desta consciência Vira a ser até cauterizada Mas todos nós Temos esse senso moral Dentro de nós Mas Deus se revelou Especialmente Na sua palavra É a revelação especial De Deus Onde Deus retrata Para nós Com total clareza Quem ele é E o que ele fez Mormente Revelando-nos Seu amor Sua graça E seu propósito Redentor Deus se revelou Em seu filho Jesus Cristo Que é a última Revelação de Deus A nós Diz a Bíblia Que Deus falou Muitas vezes De muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Mas agora nos fala Pelo filho O qual constitui Herdeiro de todas as coisas Mediante quem fez O universo E agora Hoje Mais particularmente Por estarmos Na véspera Do dia da Bíblia Eu quero conversar Um pouco com você Sobre o livro Dos livros A Bíblia É inspirada A Bíblia É inerrante A Bíblia É infalível Talvez você pergunte Como eu posso saber Que a Bíblia É a verdade Porque Jesus Cristo Disse Santifica-os Na verdade A tua palavra É a verdade A Bíblia não contém Erros A Bíblia não contém Contradições A Bíblia não tem Falhas Porque o autor Da Bíblia É o próprio Deus Foi Deus Quem a inspirou Foi Deus Quem revelou O seu conteúdo E foi Deus Quem assistiu Os escritores Para que eles fossem Os instrumentos Para esse registro Que merece Confiança Quais são as evidências Que nós temos Para dizer que a Bíblia É a verdade Em primeiro lugar Nós vemos na Bíblia De forma singular A unidade na diversidade Não há nenhum outro livro Como este Que sendo escrito Por mais de dez séculos Você tem obras Por exemplo De Moisés Que viveu mil e quinhentos anos Antes de Cristo E você tem As obras do apóstolo João Que escreveu no final Do primeiro século Foram diversos escritores Desde homens Da cultura Enciclopédica De Salomão Ao boiadeiro Amós Desde um homem Com a cultura In vulgar Do apóstolo Paulo Ao iletrado Apóstolo Pedro Mas há uma Total harmonia Uma total Sintonia De tal forma Que eles Não bateram Cabeça Jamais Entraram Em choque Não há Qualquer Conflito Se há Aparente Conflito É porque não Houve Correta Compreensão Porque há Uma harmonia Plena Porque a mente Que está por trás Da Bíblia É a própria Mente Divina Mas em segundo lugar A Bíblia Merece confiança E é a verdade Porque ela É o livro Que escreve a história Antes da história Acontecer A Bíblia Tem centenas De profecias Tanto Por exemplo Acerca da primeira Vinda de Cristo Que todas Se cumpriram Literalmente Sem exceção Quanto profecias A respeito Da segunda Vinda de Cristo Que estão se cumprindo Algumas já se cumpriram E onde se cumpriram Outras É rigorosa E literalmente Se isso fosse colocado Apenas no campo Da coincidência Diz doutor Goetz Nós teríamos Dez elevada Décima sétima Potência Seria como você Pegar por exemplo O estado do Sergipe Que é o menor estado Da nossa federação E o cobrisse Com moedas De um real Numa camada De 30 centímetros Você marcaria Uma dessas moedas Nesse mar De moedas Vendaria os olhos De uma pessoa A probabilidade Desta pessoa Com os olhos vendados Encontrar esta moeda Neste mar De moedas E a probabilidade Das profecias Bíblicas Seria apenas Coincidência Na verdade Deus Deus está lá No passado Deus está aqui No presente Deus está lá No futuro No seu eterno agora Deus enxerga No escuro Deus enxerga Na curva Deus está lá No amanhã Então a história Já está Definida Caminha Para uma Consumação E a vitória Retumbante É de Cristo E da sua igreja Quando você Lê no livro De Apocalipse Você verá lá Que Deus mesmo Lançará No lago do fogo O falso profeta O anticristo O diabo A morte O inferno E todos aqueles Cujos nomes Não estão escritos No livro Da vida Isso porque Conforme Primeiro Coríntios 15 Verso 24 e 25 Quando o Senhor Jesus Cristo Vier na sua Majestade e glória Ele colocará Todos os seus Inimigos Debaixo dos seus Pés E entregará Então o reino Ao Deus e Pai Para que ele seja Tudo Em todos Mas a Bíblia É a palavra de Deus Em terceiro lugar Porque Ela tem poder Em si mesma Ela tem vida Em si mesma E ela tem sido O instrumento Que Deus tem Usado Para chamar Os homens A salvação Paulo disse A Timóteo Que ele conhecia As sagradas letras Desde a sua infância Sagradas Sagradas letras Que o tornavam Sábio para a salvação A palavra de Deus É poderosa Para ser Este instrumento De chamar os homens Ao arrependimento E a fé E eles Eles nascem E eles nascem Da palavra E pela palavra Eles são edificados Consolados Confortados Exortados E equipados Para uma vida De santidade E plenitude Através da palavra Na medida Na medida que você Lê a palavra A palavra Lê você Na medida que você Examina a Bíblia A Bíblia examina você A Bíblia certamente É o livro Dos livros A Bíblia tem suportado Ao longo dos séculos O ataque dos céticos A Bíblia tantas vezes Foi perseguida Foi proibida Foi rasgada Foi queimada Foi jogada Nas fogueiras Porém a Bíblia Tem sido Ao longo dos séculos A bigorna de Deus Que tem quebrado O martelo dos críticos Os críticos Com suas ideias Teorias E loucuras Fazem muito barulho Mas suas ideias Caem no esquecimento E viram um pó E a Bíblia sobranceira Marcha vitoriosamente Sendo o livro Mais publicado Traduzido Lido E amado Do mundo Ninguém pode Na verdade Destruir a Bíblia Porque ela é A palavra de Deus Ela não precisa Ser atualizada Ela não precisa Ser ressignificada Ela não foi escrita Apenas por uma cultura Por um tempo definido Ela é a nossa Única regra De fé e prática Ela não pode falhar Ela é viva Ela é poderosa Ela é atual A Bíblia restaura a alma Ilumina os olhos Dá sabedoria A Bíblia é o livro dos livros É a nossa fonte É a nossa regra É a nossa baliza É o nosso alimento É a nossa luz Por meio dela Por meio dela Nós conhecemos a Deus Por meio dela Nós alcançamos a salvação Pela graça Em Cristo Jesus Eu pergunto a você Você conhece a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem meditado neste livro De dia e de noite Para ter uma vida bem sucedida? Hoje mesmo você pode Conhecer a Bíblia E por meio dela Conhecer a Jesus E por meio dele Você possa então Então Receber O presente da vida eterna Eu quero orar Com você E por você Neste momento Deus eu quero te dar graças Pela tua palavra E quero te pedir Que tu nos ensines A amar a tua palavra A lê-la Nela meditar E viver de acordo Com os teus preceitos Para o louvor da tua glória Em nome de Jesus Amém Olá Chegamos ao final Do nosso programa Verdade e Vida Hoje conversamos Sobre o tema A Bíblia O livro dos livros Se você foi abençoado Por esse programa E gostaria de compartilhá-lo Com pessoas próximas de você É muito fácil de fazer Basta você entrar em contato Conosco Mande para nós Um WhatsApp O nome está aparecendo aí na tela É o código de área 11 947189450 E você vai escrever a palavra Vida E aí você vai receber No seu celular Lá na sua casa Esse programa E aí você vai poder encaminhar Para quem você quiser Se você quiser também ter acesso A outros programas Você pode nos acompanhar Lá nos nossos canais do YouTube Lá no YouTube Arroba IPB Oficial Onde a gente sempre tem a mensagem Pregada aqui E também No youtube.com Barra Programa Verdade E vida Onde você tem o programa Na íntegra Onde você pode Acompanhar Entrevista Mensagem E também Compartilhar aquele link Com as pessoas próximas de você Eu tenho certeza Isso vai ser Abençoador O nosso programa Vai ficando por aqui Mas semana que vem Nós estamos de volta Neste mesmo horário E neste mesmo canal O nosso programa